Jovem, chega mais! Você já está sabendo da Semana do Jovem Investidor? É o maior evento dos jovens na Bolsa, no qual eu vou te ensinar a multiplicar o seu dinheiro com investimento. São quatro aulas gratuitas e para você garantir a sua vaga é muito simples. Clica no link que está na descrição aqui embaixo e cadastra o seu e-mail. Vai acontecer do dia 6 ao dia 12 de dezembro. Te espero lá! Eu queria muito que alguém tivesse feito exatamente esse vídeo aqui. Quando eu comecei os meus estudos nos investimentos lá em 2017 em renda fixa. A verdade é que você pode sim aprender investimento somente com o conteúdo gratuito que existe na internet. Porém eu te garanto que você vai levar meses para aprender e juntar todas essas informações que estão espalhadas. Mas os jovens na Bolsa pensando nas pessoas que ainda não tem condições de comprar um curso de investimentos para ter um mentor, para ter um suporte. Eu decidi gravar essa aula aqui, onde eu vou te passar o conteúdo todo organizadinho para te dar um norte nos seus estudos. Beleza? Então já se inscreve aí no canal porque é de graça e eu vou te ensinar a ganhar mais dinheiro. Tem coisa melhor que isso? Então se inscreve aí e roda a vinheta. E olha só, recadinho bem rápido. Se você quiser aprender comigo não só no YouTube, mas todos os dias, me acompanha lá no Instagram, no bacarol.jovens, porque eu coloco conteúdo todo dia e abro caixinha de perguntas toda semana para tirar as dúvidas de vocês. E agora bora para o conteúdo. Bora! Primeira coisa, entenda a diferença entre renda fixa e renda variável. Aqui na renda variável ninguém pode te prometer nada, ninguém pode te prometer uma rentabilidade, um retorno. Aqui é variável, tudo pode acontecer. É aqui que estão os investimentos mais agressivos, mas também com potencial maior de retorno. Já aqui a diferença é que existem regras de remuneração e de prazo. Então no momento que você faz o investimento, você já sabe como vai funcionar. Existem alguns momentos específicos da economia que você pode ganhar muito dinheiro com renda fixa, porém a renda fixa no geral é visto como investimentos mais conservadores. Hoje eu vou te apresentar de forma organizada quais são os principais investimentos em renda fixa. Obviamente eu não vou mostrar todos, seria impossível ensinar tudo em um único vídeo no YouTube, mas eu vou te mostrar aqui os principais que você precisa conhecer logo no início. Então a renda fixa nós podemos dividir em quatro grandes partes. A primeira delas é o tesouro direto. É um dos investimentos mais acessíveis do Brasil, para você começar a investir você precisa de apenas 30, 40 reais e também é considerado muito seguro, porque nesse caso você vai estar emprestando dinheiro para o governo. Depois disso nós temos os produtos de emissão bancária. São produtos no qual você vai emprestar dinheiro para uma instituição financeira. Então obviamente tem um risco maior do que o tesouro direto. Em terceiro nós temos o crédito privado. Então aqui você estará emprestando dinheiro para empresas. E por último nós temos os fundos de investimento em renda fixa. Aqui você vai colocar o seu dinheiro em um fundo de investimento, no qual uma gestora de recursos irá gerir esse dinheiro para rentabilizar ele da melhor forma, possível. Ou seja, milhares de investidores se unem, cada um com uma quantia de recursos diferente, para investir naquele determinado fundo de investimento no qual tem um gestor ali, uma equipe profissional para fazer a gestão daquele dinheiro. Agora vamos retornar para o tesouro direto. Dentro do tesouro direto nós temos algumas modalidades. As principais são tesouro selic, tesouro IPCA e tesouro pré-fixado. O tesouro selic é o mais conservador. É aquele que está atrelado à taxa selic, taxa básica de juros. Se você investir nele, você vai receber a remuneração da taxa selic. Hoje a taxa selic está em 7,75% ao ano. Isso é o que você vai receber caso você deixe o seu dinheiro lá por um ano. Porém, essa taxa selic pode mudar. A expectativa até o final do ano é que a taxa selic suba mais, chegando aí quase nos 10%. Então, quando nós estamos nesse movimento de alta da selic, faz muito sentido investir no tesouro selic. Depois nós temos o tesouro IPCA. Se você não sabe, IPCA é o índice oficial da inflação do nosso país. Então, se você investir no tesouro IPCA, você irá receber uma taxa fixa mais a inflação do período. Exemplo, o tesouro IPCA vai te pagar 5% que é a taxa fixa mais a inflação do período. E por último nós temos o tesouro pré-fixado. Como o próprio nome já diz, é pré-fixado a rentabilidade, a taxa no momento da compra. Por exemplo, 12% ao ano. Caso você invista hoje, você sabe que você receberá essa taxa até o vencimento do título. Outra informação importante é que você não precisa investir todos os meses no tesouro direto. Você pode investir quando você quiser. Existem outras informações muito importantes sobre o tesouro direto. E eu recomendo que depois desse vídeo você assista a playlist focada em tesouro direto. Para você entender detalhadamente como funciona essas três modalidades. Agora vamos para a emissão bancária. A emissão bancária pode ser composta por papéis como CDBs, LCs, LCIs e LCAs. A forma de remuneração desses títulos é muito parecida com o tesouro direto. Isso porque existem os produtos de emissão bancária que são pós-fixados, que seria muito semelhante ao SELIC. Nós temos os híbridos, que seria o tesouro IPCA, que paga uma taxa fixa mais a inflação. E por último, os pré-fixados. Eu vou te dar três exemplos aqui para você entender melhor. Um CDB que te pague 100% do CDI, ele é pós-fixado. E o CDI é uma taxa que vai seguir a remuneração da taxa SELIC. Então a rentabilidade é muito próxima. Então no caso, se você investisse em um CDB que paga 100% do CDI, ele pagaria algo muito próximo da SELIC para você. Depois nós temos um CDB híbrido, por exemplo, ou seja, um produto de renda fixa no qual você vai emprestar dinheiro para um banco, uma instituição financeira, e ele vai te remunerar uma taxa fixa, por exemplo, de 4% mais a inflação do período. E aí nós temos para diversos prazos diferentes. Você pode investir em um CDB para daqui um ano, dois anos, três anos, quatro, cinco, oito anos. E por último, um CDB pré-fixado, que vai aparecer para você. CDB que paga 13% ao ano. Nesse caso você sabe que até o vencimento você vai receber 13% ao ano. Esses produtos, eles têm a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então caso você invista até 250 mil reais por emissor e por instituição financeira, você está com o seu dinheiro garantido. Caso aconteça alguma coisa com a instituição, o FGC, ele te devolve não só o dinheiro que você investiu, como também a rentabilidade, os juros, até o momento que rendeu aquele produto. No caso do CDB, você estará emprestando dinheiro para um banco. No caso da LC, é uma letra de câmbio. Você estará emprestando dinheiro para uma financeira, que são aquelas instituições menores que fazem empréstimos, financiamentos. E no caso da LCI e da LCA, você estará investindo em produtos financeiros atrelados ao setor imobiliário ou ao setor do agronegócio. E a notícia boa é que esses dois produtos, LCI e LCA, não têm o pagamento de imposto de renda. É exemplo. Então, se você pensa em investir para curtíssimo ou curto prazo, até um prazo de um ano, pode valer muito a pena você investir em uma LCI ou uma LCA. O valor mínimo desses investimentos varia muito de corretora para corretora, mas geralmente você encontra CDBs, LCIs, LCAs com aplicação mínima de R$100 no banco Inter. Uma outra corretora que também disponibiliza muitos produtos de renda fixa é a XP Investimentos. Da última vez que eu vi, ela estava disponibilizando mais de 500 produtos de renda fixa. Porém, a aplicação mínima gira em torno ali de R$1.000. Novamente, esses produtos você não precisa investir todos os meses. Você investe apenas quando você quiser. E para resgatar o dinheiro, se atente se esse produto de emissão bancária é com liquidez diária ou com resgate apenas no vencimento. Produtos de liquidez diária, eles são ótimos para a sua reserva de emergência. Já esses aqui, eles vão te entregar uma rentabilidade maior, mais atrativa, porém o seu dinheiro vai ficar travado por 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Você que vai escolher o prazo. E agora vamos falar de crédito privado. Aqui nós temos o CRA, o CRI e as debêntures. Como o próprio nome já diz, é crédito privado. Você estará emprestando o seu dinheiro para empresas. Então aqui nós não temos a garantia do FGC. Caso venha acontecer algum problema com a empresa, você não terá o seu investimento de volta. Geralmente, as empresas emitem esses títulos de dívida privada para captar recursos, para financiar a sua expansão. É muito comum você ver no mercado financeiro empresas grandes que você provavelmente conhece, como Magazine Luiza, Petrobras, Vale, fazendo emissão de debêntures para captar recursos. E caso você queira investir, saiba que funciona tudo da mesma forma. As modalidades são iguais. Nós temos os créditos privados pós-fixados, híbridos e pré-fixados também. Já o valor mínimo gira em torno de R$ 1.000. Esses produtos geralmente vão te entregar um retorno acima do que um CDB ou uma LCI, porém existe um risco maior embutido. E por fim, chegamos aos fundos de renda fixa. Existem vários tipos de fundos, então eu separei aqui os três principais para você conhecer, que eu acho que faz muito sentido, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é de alta de taxa selic, esses fundos aqui, eles podem se beneficiar desse movimento. Então hoje você vai conhecer o fundo DI, o fundo de crédito privado e o fundo incentivado de investimento em infraestrutura. Eu inclusive separei aqui um exemplo de um fundo DI, no qual eu, Carol, deixo a minha reserva de emergência. Ele se chama Trend DI Simples Firfe e a taxa de administração dele é zerada, tá vendo aqui? Então você pode ficar despreocupado. A aplicação mínima é de apenas R$ 100 e o resgate é em D mais zero. E o que é D mais zero, Carol? Quer dizer que se você solicitar o resgate naquele dia, o dinheiro retorna para a conta no mesmo dia, por isso é D mais zero. Esse fundo que eu mostrei, você encontra ele na XP Investimentos, mas você também pode procurar outros fundos DI na sua corretora de preferência. Mas lembre-se, precisa ser taxa zero. Depois disso, nós vamos para os fundos de crédito privado. Aqui a gente já vai aumentar um pouquinho o risco. Isso porque ao contrário do fundo DI, que o gestor vai colocar todo o dinheiro em tesouro selic, nesse outro fundo, o gestor pode alocar o dinheiro dos cotistas em crédito privado, ou seja, CDBs, debêntures e outros produtos. Então, novamente, vamos para a prática. Eu separei aqui um fundo de crédito privado, no qual eu invisto, gosto bastante, que é o RX Vinson. Ele tem a aplicação mínima de R$ 1.000,00, a taxa de administração dele varia de 0,5% a 0,8% ao ano, e o resgate dele é D mais 31. Ou seja, depois que você solicitar o resgate, você vai precisar esperar 31 dias para o dinheiro retornar para a sua conta. Ao contrário de um fundo DI ou um tesouro selic que vai render algo muito próximo dessa linha cinza, você consegue ver que o fundo consegue entregar um retorno bem superior ao CDI. Aqui nós estamos no gráfico dos últimos 12 meses, ou seja, olhando o retorno do fundo há 12 meses atrás. Então, enquanto o CDI, há 12 meses atrás, entregou em torno de 3,3%, o RX Vinson, crédito privado, entregou aos seus cotistas 8,34% de retorno. Se você gostou desse fundo de crédito privado, eu recomendo que você clique aqui em material de divulgação e leia todas essas informações para que você entenda de fato quais são os riscos e como funciona a fundo esse fundo aqui. E por último, nós temos o fundo incentivado de investimento em infraestrutura. Esse fundo vai investir predominantemente em debêntures incentivadas. Ele também é um fundo gerido pela ARX Investimentos, que na minha gestão é uma das melhores gestoras do Brasil de crédito privado, possui mais de 38 bilhões de recursos sobre gestão e mais de 20 anos de experiência. Então, é uma gestora que tem um histórico muito grande. Então, voltando aqui, diferentemente dos outros dois fundos que eu citei para você, que se beneficiam muito com a alta da Selic, esse fundo aqui tem como parâmetro o índice IMA-B, que é um índice atrelado à inflação. Então, se além de ter na sua carteira uma parte atrelada ao pós-fixado, você também quer ter alguma coisa atrelada à inflação, faz muito sentido você se aprofundar nesse fundo. A aplicação mínima dele é de R$ 500, o prazo de resgate também é 31 dias e a taxa de administração varia de 0,7% ao ano a 1% ao ano. Lembrando que essas rentabilidades que está sendo mostrada aqui já é descontando a taxa de administração. Então, isso aqui já é o que vem líquido de taxas para o seu bolso. Olhando aqui no gráfico de 12 meses para trás, nós conseguimos ver que enquanto o índice IMA-B entregou 4,37% de retorno, o fundo entregou em média 8,44%. E para encontrar todas as informações sobre ele, você clica aqui em material de divulgação e aqui você terá detalhadamente a rentabilidade, onde o fundo investe o seu capital. Então, você consegue ver que grande parte está atrelada à debênture. Esse fundo, historicamente, olhando para trás, ele vem entregando um retorno bem acima do CDI. Aqui nós conseguimos ver que as debêntures estão bem diversificadas, o rating também, enfim, você encontra todas as informações aqui. Lembrando, nenhum desses produtos que eu estou mostrando aqui é uma recomendação de investimento. Afinal, eu não sei quais os seus objetivos, qual o seu perfil de risco, o quanto você tem para investir. Então, eu não posso te recomendar nada. Se você gostou de algum desses produtos que eu estou te passando nessa aula, o ideal é que você procure um mentor, um assessor, um consultor, alguém para te auxiliar. E agora, finalmente, estamos chegando no final. Espero que você esteja anotando tudo, porque quando a gente escreve, a gente memoriza muito mais rápido. Vamos falar das taxas e tributações. Afinal, isso assusta muito os investidores iniciantes. Se você busca facilidade, os investimentos em renda fixa, eles te proporcionam isso. Quando você solicitar o resgate, seja do Tesouro Direto, do CDB, da debênture ou de um fundo, ele já fica retido na fonte. Você não precisa se preocupar em pagar o imposto. Além disso, nós também temos o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Caso você deixe o seu dinheiro quietinho lá no investimento por 30 dias, esse imposto, ele desaparece. Então, agora aqui eu vou colocar a tabelinha do IOF e aqui eu vou colocar a tabelinha do Imposto de Renda. e presta atenção, ambos os investimentos, o imposto é cobrado somente sobre o lucro, sobre o rendimento. E para a gente fechar, a taxa da B3. Essa taxinha é cobrada apenas para quem for investir no Tesouro Direto. Ela é cobrada duas vezes por ano, totalizando 0,20%, a partir de janeiro vai ser 0,20%, sobre o valor que você tem investido. Então, vamos supor que você tenha investido R$1.000,00 no Tesouro Prefixado. Nesse caso, você pagaria de taxa R$2,00 por ano. Ufa! Acabamos! Espero que você tenha gostado dessa introdução à renda fixa. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, afinal, não custa nada. Se você é uma pessoa grata, eu tenho certeza que você vai deixar o like aí e vai até mesmo compartilhar com mais pessoas. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu sempre que possível vou respondendo as dúvidas de vocês. E se você quiser começar hoje mesmo a estudar sobre investimentos, dar o primeiro passo. Nós temos o curso Investidor em 15 dias. É o curso mais acessível dos jovens na Bolsa. E eu vou deixar o link aqui na descrição, porque você vai se surpreender com a quantidade de benefícios que esse curso tem e também com o preço que nós cobramos. É realmente para ajudar as pessoas a darem o primeiro passo ali da maneira correta e que não tem condições de investir muito em um curso. Beleza? Jovens, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!